E aí galera, você que tá querendo dinheiro rápido e fácil na internet, chegou no canal certo Porque nesse vídeo eu vou tá explicando pra vocês como funciona esse app aqui, topzera demais, tá? O Clip Clapt, tá funcionando, tá pagando direitinho, vambora galera Vambora que eu tô apresentando pra vocês aqui como realmente ele funciona, tá rapaziada? Primeiramente, você vai vir aqui ó, nessa parte aqui ó, vamos em jogos, tá? Nessa parte aqui de jogos, ele praticamente é igual o Kawaii, tá? Só que tem muitos outros recursos aqui dentro aqui que faz você ganhar dinheiro, tá? Primeiramente, eu vou tá deixando o link na descrição, você corre ali, baixa o link Na hora que você baixar o link, você vai fazer o cadastro seu lá E você vai vir nessa aba aqui ó, jogos Chegou aqui em jogos, você vem aqui em resgatar, tá galera? Resgatar aqui, você vai pegar e vai botar o meu código que tá aí na descrição, beleza? Vocês colocando o meu código que tá aqui na descrição aqui, vocês vão tá ganhando um dólar galera, um dólar, isso mesmo Já vão chegar ganhando no aplicativo, é sensacional Agora eu vou tá mostrando pra vocês como realmente ele funciona aqui dentro aqui, tá? Tem essa opção aqui de notificações, aqui tem várias coisas aqui ó, beleza? Aqui são os vídeos que eu postei, tá? Pra você postar vídeo também no jogo ó E vem um clicar que vocês verem aqui, que eu dei uma postadinha em jogos aqui ó, tá vendo ó? Eu tenho um canal de tubarão aqui ó, quem joga o tubarão né, quem curte aí Tá ligado né galera, tá ligado E repara que aqui em cima galera ó, deixa eu voltar aqui pra vocês verem aqui ó, em jogos Repara que aqui eu tenho a moeda do jogo, eu tenho 7 mil moedas E aqui eu tenho dólares, tá? Tenho 2 dólares já E eu vou tá mostrando pra vocês como é que funciona essa parada aqui, tá? Vamos voltando aqui, vamos lá em notificações, tá galera? Vocês vão em notificações que sempre tem a parada pra receber Você pode receber de 1 a 1 Ou você pode receber tudo de uma vez, tá galera? Eu tenho essa parada aqui pra receber aqui ó Vamos receber esse baúzinho aqui ó, show de bola Beleza, recebi o baúzinho Vamos aqui nas paradas de baú, tá galera? Nas paradas de baú aqui ó, vários baúzinhos aqui ó, beleza? Tá maneiro Agora como que funciona pra vocês conseguirem esses baú, beleza? Vamos lá, assistindo o vídeo galera Aqui embaixo ó, tem essa barrinha de rolagem aqui ó Aí quando chegar aqui ó, você completa É, um baúzinho Aí você vai e ganha um baúzinho e ele vai pra lá ó, tá vendo ó Repara que aqui eu tenho 12 ó, vai aumentar pra 13 ó Fica olhando ó, aumentou pra 13 Beleza? Você assistiu aqui, tá maneiro Vamos assistir essa parada aqui do... Opa, esse vídeo aqui ó, tá com problema Isso acontece Você bota pra assistir esse aqui também, tá com problema Beleza? Tem vários videozinhos aqui que vocês podem colocar pra ir assistindo Esse daqui ó, tem um e alguns aqui que estão com problema Tá rapaziada ó Tá vendo aí ó, esse aqui vai de boa Ó, aí a barrinha tá correndo galera, a barrinha tá correndo Ó, ih apa, maluco tá doidão lá Que doideira é essa? Aí tá fazendo uma zoeirinha lá, né Tá fazendo uma zoeirinha lá Assiste o vídeo que vai correndo aqui ó Vai aumentar pra 14, tá galera? Vai aumentar pra 14zinha aqui ó, beleza Show de bola, mais um Ó, vamos completar 15 galera, vamos completar 15 Ó, vamos ver esse daqui galera Repara que esses daqui, os vídeos tá rodando Esses que dá pra você abrir dentro Os outros que você tem que ir direto pro YouTube lá Não tá rodando, tá? Vamos ver se a gente consegue 15zinha aqui Pra aí ó, aqui já viu Vamos ver aqui ó Então acabou o vídeo, vocês vão ganhando E outra parada tá rapaziada Vocês também ganham com a galera colocando seu código Então convida bastante amigo aí Porque dá bom, tá? Se vocês quiserem que eu traga a estratégia De como conseguir muitos amigos aí Pra botar o seu códigozinho aí Deixa aí nos comentários, tá galera? Deixa aí nos comentários aí Eu vou fazer um vídeo explicando geral, tá? Ó, aí tu volta aqui galera Pra ir de novo aqui Repara que eu ganhei, tô com 15 baúzinhos Vamos fazer o seguinte galera Vamos abrir esse baúzinho aqui Pra vocês terem uma ideia Vamos começar logo nesse aqui ó galera Vamos aqui no pratinho aqui Tu abre aqui o baúzinho aqui ó, beleza Ó, ganhamos 71 coins ali Mais 27 Tá maneiro Mais 55 Repara que lá em cima tá subindo ó Já tomo com quase 800 Tá rapaziada? Esse appzinho aqui tá da hora galera Tá da hora É tanta coisa dentro dele Que eu não sei Opa, coin master aqui Sou viciado galera Que eu não sei Que eu vou conseguir Mostrar pra vocês tudo Tá galera? Eu não sei, tá? Beleza, vamos abrir esse outro aqui ó Boa, show de bola Um baúzinho aqui de prata né Tá maneiro ó, 45 Vambora, vambora Sem medo, sem dó Nem piedade Vamos lá abrir esse outro aqui ó Beleza Tá aí ó, opa Ganhei dinheiro aqui ó Vou tá mostrando pra vocês Como é que funciona essa parada aí Opa, ganhei aquela moedinha do jogo ali ó Tá maneiro hein Ó, beleza O que que acontece galera Vamos abrir todos os baú Eu vou explicando pra vocês ali de boa tá Deixa aí um douradão, boladão O que que vem pra gente galera Hum, uh, uh, uh Essas paradas aqui é da hora 72 coins Caraca, quase ó Vou trocar também junto com vocês ali ó 26 Tá maneiro ó 41 Eu pensei que ia vir coisas melhores Mas não veio tá Pensei que ia vir coisas melhores Vamos abrir esse daqui Vamos ver o que que vem nele aqui galera ó Esse daí ó 4 cartinhas aí ó Dinheirinho pra gente Mais 2 ali 700 e pouco coins Ó, pra quanto que nós fomos galera Não, 700 e pouco Deu uma bugadinha ali Não deu? Ó, 700 e pouco de novo Tá maneiro Ah, agora computou né galera Olha isso aí galera Olha que top Aí ali cara Vai aumentando essas paradas aqui Aí você participa do sorteio Quando chegar a 120 Quando chegar a 120 Sorteio da Amazon Aqui ó 50, ó A gente ganha 10 dólares Quando chegar a 150 Não tá longe Aí aqui a gente ganha também ó Sorteio E aqui a gente ganha sorteio Tudo é sorteio galera Tudo sorteio aqui tá Aí aqui também ó Tem a paradinha aqui ó Da roleta galera Tem a paradinha da roleta Deixa eu mostrar pra vocês Como é que funciona Essa parada da roleta aqui ó Pra vocês realmente Terem uma ideia tá Vamos ver se a gente tem a mega Nós temos uma mega roleta aqui ó Vamos girar ela Nós temos uma mega roleta Isso aí ó Aí aqui vai ganhando Ganhei 10 centavos de dólares Galera ó Já tô com 2,25 Tá sentindo a pressão na parada? Aí aqui rapaziada Vocês tem que esperar tá Tem que esperar completar Que vocês rodarem de novo Aí aqui tem O lookzinho aqui Beleza O que que acontece ali Quando você indica amigos ali Você também ganha uma parada Na roleta ali Tá rapaziada ó Beleza 50 moedinhas aí Vamos de novo aqui rapaziada Vamos ver se a parada Fica insana aqui hein Ó Isso aí opa Mais 50 Vai aumentando ali Ô garoto bom É isso aí mesmo Tudo aí sabe Quero dinheiro Quero dinheiro 100 moedinhas Tá maneiro Vamos aqui ó Ô Cara Assiste galera Preste atenção Que vale a pena ó Não ganhei dinheiro Agora você tem direito A rodar 3 vezes Mas você tem que assistir os anúncios Tá não vou assistir agora Porque a gente tá em vídeo aqui Vou perder muito tempo Aqui em vídeo aqui Tá Então aqui nós já completamos Essa paradinha aqui ó Agora vamos nesse joguinho aqui Galera Nesse joguinho aqui Pra vocês conseguirem Mais alguma coisinha aí Tá rapaziada Mais alguma coisinha aí Vamos lá Tá carregando Beleza Ô garoto Que demora Rapaziada Vamos lá galera Vamos lá Uma chance grátis Você jogou Não tenho Não tenho Tem 4 dias aqui Tem que esperar Vamos jogar aqui Nesse aqui galera Nesse aqui a gente tem Tem dadinha aí pra jogar Nós temos 4 Ó beleza Conseguimos ganhar 50 aqui Vamos de novo aqui Na casinha Beleza Opa Ganhamos um baúzinho Tá maneiro Ganhamos um baúzinho Opa Pouquinha coisa 50 ali Mas vamos lá No último lá galera Ó Ganhamos um baú dourado Tá galera Pegamos um baú dourado Aqui Tá maneiro Ó Vamos lá Pra você rodar aqui Não há mais oportunidade Tá Então amanhã você pega E volta E roda de novo Tá Vamos lá Voltou aqui Ó Zerou Tá Zerou Vamos abrir esse baúzinho Aqui que a gente vai Tá junto aqui na parada Galera ó Ouro Beleza Mais 150 cois aí Ó Mais 126 Tá Conseguimos muita coisa De ouro aí Tá beleza Vamos lá rapaziada Ó Mais um pouquinho aqui Galera Mais um pouquinho aqui Beleza Tá maneiro Ó Ganhamos uma moedinha aqui Ó Isso é importante Tá moedinha aqui Estamos quase completando Pra participar do torneio Tá vendo isso aqui galera Ó Aquele símbolozinho ali ó Esse símbolo Vzinho aqui Você clica ali ó Sempre tem umas recompensas aqui ó Tem essa paradinha aqui ó Pra você Parada de convidar amigos Três novos membros Três novos membros para atualizar Tem que conseguir mais três aí Tá maneiro Ó Tá vendo ó Cadê Vamos clicar lá Beleza Vídeos tá Vamos reivindicar aqui galera Vamos reivindicar aqui ó Beleza Ganhamos um bônus de 100 Subiu ali ó Galera Mais 100 Belezura Show de bola Deixa eu ver o que tem mais Pra passar pra vocês Ah vamos ver a parte aqui ó Galera Do dinheiro Vamos transformar esse dinheiro aqui Em moedas Tá galera Vamos trocar aqui ó Tá vendo aqui rapaziada O máximo ó Eu tenho 11 mil Vamos transformar aqui ó Em 11 centavos de dólares aí ó Galera ó Já pulou pra 2,36 Beleza 2,36 Aí aqui nessa tela aqui rapaziada Você tem as duas opções aqui Tarefa Convidar amigos Jogar Pá Não sei o que lá Várias paradinhas aqui tá Aí vamos clicar aqui de novo aqui Agora vamos clicar aqui no dinheiro Tá 2,36 de dólares Beleza Aí aqui ó É o saque via Paypal Você tem direito a sacar Agora em 24 horas 10 centavos de dólares Não me interessa Vai me interessar quando sacar 15 Os 10 aqui eu não sei Por que que tá bloqueado Tá rapaziada Então eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa nos comentários Quem tiver dúvida aí Coloca o meu código aí rapaziada Não esquece de colocar meu código Que é muito importante tá Vou tá deixando na descrição O meu código aí E vou colocar na tela também Valeu Tamo junto galera Um abração Fui